Tornarmos-nos mais humanos, sermos aqueles seres que já atingimos um período de maior significado em nossa vida, para então compreendermos a dor do nosso próximo e colaborarmos profundamente com eles, daí a caridade muito mais significativa na visão do samaritano que vai ajudar aquele pobre é essa visão espírita, nós hoje ouvimos a parte legal, aquela da estrutura perante as leis, agora nós precisamos da parte emocional, da nossa parte íntima, vou lhes contar uma outra experiência, no passado próximo, nós atendíamos as pessoas depois das palestras e ficávamos até a madrugada, porque era muita gente, hoje com o sistema de atendimento fraterno que foi criado, porque evolui a interpretação do pensamento espírita, eu somente atendo os casos mais graves, obsessões, dramas mais profundos, enquanto os demais amigos atendem aqueles mais técnicos que merecem uma assistência social. Mas antes eu ficava atendendo até de madrugada, e eram duas horas da manhã, quando chegou uma senhora e me disse algo surpreendente, irmão Divaldo, eu vim aqui lhe pedir uma caridade, porque eu encontrei uma pessoa de bom coração, eu tinha uma antipatia a esta expressão, a ele é de bom coração, porque toda pessoa de bom coração arranja trabalho para os outros. pessoas, ah, vá lá, diga que fui eu quem mandou, ele tem bom coração, mas a gente carrega o fardo, ele disse, olha, eu encontrei uma pessoa de bom coração, que é sócio daqui da casa, que mandou, então eu sorri, porque nós não temos sócios, para que os visitantes não tenham direitos, então em nossa casa só tem deveres, não paga nada, mas encontra a casa varrida, limpa, encontra refrigerado, porque lá é muito quente, encontra um bom toalete, encontra telefone, encontra eletricidade, alguém pagou, e é isso que nós precisamos conscientizar, que alguém está pagando o nosso conforto, e está na hora também de nós pagarmos para outro alguém, porque quando alguma instituição pede qualquer ajuda, diz, mas agora a caridade é paga? As conferências são pagas? Não, é que alguém alugou o auditório, o auditório que eu falei ontem, teve aluguel muito alto, alguém pagou, e alguém não tem mecenas, foi trabalho de muitos, que colocaram a sua dádiva, lá estava tudo arrumado, alguém passou o dia lá trabalhando, eu sempre digo assim, eu sou aquele que chega o último, está tudo pronto, não faço nada, então eu tenho que gritar muito, para poder ter valor, já que eu não fiz nada, eu berro o que posso, porque todos temos que contribuir na tarefa, temos que ajudar.